Coloquei os meus pertences todos num bar de brua caicão Galhei a mula véia que já anda meio fraca Pouco droguinho que eu tinha, eu coloquei na goiaca Peitoral de estimação, todo em argolas de alpaca Esse eu pus no arforje junto ao quadro de São Jorge Pra livrar de urucubaca Nessas brubacas de couro vai Tudo que me restou, levo a escritura sagrada Que a minha mãe me deixou Me servirá de conforto pra esquecer o que passou Preciso arrancar da mente alguém que nunca me amou Mas não estou revoltado, homem sendo provado É somente o que eu sou Sem saber porque eu fui alvo de perseguição Sítio que eu formei, eu perdi numa questão A mulher que eu adorava me deixou pelo patrão Acho que sua beleza despertou a missão Então pra não piorar resolvi me retirar E optei pelo perdão Dizem que não cria-lo do pé Traqui sai do lugar Mas estando na ladeira se quiser tem que rolar Talvez chegando na grota a água vai encontrar Mesmo sendo meio tarde o ludo há de criar Para trás eu deixo a dor Vou em busca de amor Eu não pretendo voltar Olhei por cima do ombro de Se adeus a minha terra dei Chuto tudo o que sonhei Mas meu coração não erra Aqui perdi a batalha Mas não vou perder a guerra Tive um triste desengano Mas bom cabrito não berra Fui traído Mas eu juro que tenho fé no futuro E o passado a gente em terra